Fiquei muito feliz o contato com o Julimar quando eu vi que o mesmo tem essa identificação. A ideia é muito boa, Julimar, dessa questão de preparar uma equipe para que cada um faça parte de uma direção. Eu acho que na política tudo tem que ser dessa forma. A gente não pode focar nessa questão de estar só com o ambiente físico e de fazer divulgações em redes sociais. A gente tem que ter uma pessoa ali para a questão, a entrevista é muito boa, a gente tem que ter uma pessoa que tenha mais um vínculo político para estar chamando os novos colegas políticos. E desde já eu quero te avisar que eu vou trazer colegas do meio político, candidato, que é muito importante a gente ter pessoas desse meio fazendo parte, porque passa uma imagem, eu acredito, que melhor para a sociedade. fortalece o grupo, logicamente, também. A gente sabe que essa questão partidária é meio complicado, mas assim, independentemente, como bem disse a Amanda, do partido que a pessoa faça parte, eu sou o vice-presidente do Podemos, mas independentemente de eu estar no Podemos, eu vou estar seguindo a linha e do... Está seguindo, não. Eu já sigo a linha do Ciro Gomes. Eu acho que ele elucida muito bem as problemáticas hoje existentes no país. E isso é muito importante. Eu acho que nós precisamos ter à frente do país uma pessoa intelectual, uma pessoa que conheça os problemas de fato. Porque, assim, do que adianta eu estar à frente de uma empresa, vou colocar aqui, de um ramo que eu não conheço, e eu vou colocar pessoas para gerir determinadas áreas, e essa pessoa pode fazer de qualquer jeito que eu não vou saber. Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento sobre praticamente tudo, para que tenha sucesso nesse meu negócio. E essa é a minha identificação principal com o Ciro Gomes. Então, assim, eu vou estar fazendo a minha parte, a gente vai sentar aí depois. Acho que a gente tem muitas pessoas aqui em Caxias que podem contribuir bastante. Nós temos aí a nossa amiga Lisiane, que a parte da organização é muito boa. Posso dizer isso porque já vi na prática. E, assim, eu acho muito importante esse trabalho aí que está sendo desenvolvido, Amanda, por vocês. Essa questão de dar assistência, de se disponibilizarem. Mas essa questão do bloco organizacional é muito bem abordada pelo Julimar. E é claro, obviamente, que onde tem o início dos grupos, é importante a fala do Ciro para isso se tornar mais forte. A partir do momento que ele fizer isso para Caxias, isso vai se tornar, assim, bem grande aqui dentro da cidade. E nós sabemos que, na política, está começando a haver esse quebra de paradigmas, né? De só céu e inferno. É só esse lado ou é o outro? Isso aí está tendo... Essa quebra de paradigmas é muito bom. E é onde nós temos que estar presente, entrando. Falando, não, a gente não vai representar só A ou só o B. Nós vamos representar todo mundo. Porque é isso que a política precisa. De uma representatividade onde tenha que abranger todo mundo, né? E essa é a linha que a gente espera aí do Ciro também. Querendo ou não, a gente tem um pé atrás aí com os políticos, né? Porque depois que chegam... Mas eu acredito muito aí nas ideias dele. E se ele chegar, como vai chegar? Se não, nós temos que tirar esse... Ele chegando lá e se ele nos decepcionando, a gente muda, procura outro e continuamos. A gente não pode é desistir, é falar que está tudo perdido, falar que o Brasil não tem jeito. Porque a partir do momento que deixamos de acreditar, fica mais difícil ainda, né? Então, são essas minhas palavras. Felizmente, Jumel, eu não vou poder ficar muito, porque uma hora agora eu estou aguardando o pessoal da empresa que eu trabalho. Aí eu vou ter que trocar de roupa ainda e tudo mais. Aí eu queria... Quero pedir desculpa a vocês, tá bom? Por me ausentar. Mas vamos continuar aí a conversa. Foi fundamental. Ou seja, a sua presença aqui já conta muito para a nossa mobilização. Quero lhe agradecer, viu, Herbert? E eu acho que a sua fala aí, ela contemplou algo que eu acredito que a gente precisa descentralizar. Eu acho que a gente pode criar aqui, a gente vai tomar a liberdade de criar uma comissão para que a gente possa ter tarefas diferentes, para que a gente possa dividir as responsabilidades. E eu acho que isso pode ajudar o movimento a crescer na cidade. A gente pode trabalhar essa proposta aí, viu? Obrigado, meu irmão. A gente só quer acolher aqui... Obrigado aí ao Herbert. Também vou fazer a minha fala. Fala, Lisiane. É que a gente também já está com o horário aqui se excedendo. Você sabe que eu estou no trabalho, né? Então, as meninas vão estar fechando aqui e eu também preciso sair. Mas, de antemão, eu queria muito agradecer a oportunidade. Porque, desde o início, quando o Julimar veio conversar comigo e me trouxe a ideia, ele sempre soube que eu sou uma admiradora do trabalho do Ciro. e, em algum momento, a gente sente essa necessidade, se não enquanto político, que eu não sou política, mas a gente sente a necessidade, enquanto agente político, né? De fazer parte de um movimento desse em que a gente busca realmente por mudanças. E, nesse momento, a mudança é realmente apostar e trabalhar o que o Ciro vem representando aí para a nossa sociedade como um todo, né? Por toda a história, por todo o trabalho, pela vida política. Então, a gente aposta muito nisso. Segundo, o Herbert saiu, né? Agradeci aí pelos elogios, mas fico grata. Quero muito contribuir, né? Com esse momento, um momento ímpar para a nossa cidade. Creio que, no grupo, nós temos grandes formadores de opinião. E, a partir do momento em que a gente coloca isso, né? Que nós estamos em prol desse projeto maior, né? Que é ver realmente o Ciro como presidente do nosso país. Quando a gente expõe isso, de alguma forma, nas nossas redes sociais, nós conseguimos atrair realmente o máximo de pessoas que também estejam... Poxa, Julimar, Lisiane, Vitor, Amanda, enfim, todos nós estamos engajados nesse projeto porque eu também não posso participar. Então, nós, enquanto pessoas formadoras de opinião, nós temos também essa capacidade de atrair outras pessoas e fortalecer o nosso grupo, né? Quando o Herbert falou também da questão da organização, eu retomo a fala do Julimar, quando ele fala que, da outra vez, foi um movimento em que não teve organização e conseguimos ter uma média de 4 mil votos. Então, eu acredito muito que, de forma organizada, a gente consiga captar muito mais votos e muito mais pessoas para esse projeto. E quando você coloca também a questão do nosso futuro presidente, eu vou falar assim, quando você coloca a questão dele fazer vídeos, trazê-lo para fazer uma entrevista, para dar uma entrevista, eu acho que isso é muito pertinente, muito importante, porque isso só valida o nosso grupo. ele vai validar e demonstrar que em Caxias, assim como em Bom Jesus, assim como em outros lugares, lá do interior, do Nordeste, do Maranhão, do Piauí, tem um grupo realmente que dá ênfase ao trabalho dele, que está junto, que acredita na política pública dele e que pode realmente fazer essa transformação. Então, é esse o meu recado aqui. e agradeço muito a oportunidade. Eu vou ficar ouvindo vocês. Tranquilo. Eu vou sair, mas eu vou continuar ouvindo vocês. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Lisiane. Vou sair só aqui da minha sala, mas vou continuar ouvindo vocês. Tudo bem. Não vou sair aqui da caminhão. Tranquilo. Obrigada. Amanda, você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer posicionar? Falar algo? De acordo com as duas falas que a gente já escutou? Olha, eu acho que é bom ver que as pessoas estão alinhadas em torno da ideia da questão da eleição do Ciro. Poxa, o colega, o Ebert, né? Podemos. Olha que bacana. Então, aí reforça a questão do suprapartidarismo dentro da militância. Tanto o pessoal estava me cobrando, ah, traz a militância para dentro do PDT. Gente, a militância não é para vir para dentro do PDT. Se vir é, tranquilo. A gente usa o partido para nos ajudar. Principalmente a questão de recurso. Mas se não, a militância ela é independente. A gente está levando uma ideia. E a gente sabe que infelizmente quando a gente entra no partido a gente ficava ficando preso a determinadas pessoas. É, a determinadas regras exatamente. É verdade. Isso. Então, a gente, a nossa militância, o pessoal que apoia o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que apoia o Ciro Gomes, nós somos suprapartidários. Às vezes tem gente que não está nem filiada. Então, a gente vai focar. Eu ajudo a militância a nível nacional. O PDT começou a nível estadual. Entendeu? Então, a nossa militância ela é suprapartidária no tom de uma ideia, de um projeto e, no caso, agora na figura do Ciro Gomes. Igual falou, se o Ciro Gomes chegar lá, foi eleito e ele desviar do projeto, a gente abandona ele. Agora, só que nós, a gente tem algo que a gente pensa que o Ciro Gomes sim, mas a gente já sabe, ele tem o exemplo, né? Exatamente. Exemplo e militância. Exemplo e militância. A ideia é, o exemplo está na figura do Ciro, que ele já foi prefeito, deputado, já foi ministro, governador, e também o exemplo. E a militância somos nós. Então, eu acho que nós estamos alinhados, nós estamos nos fortalecendo e vamos expandir. Com certeza. A gente abre aí para mais falas, quem se habilita agora, eu posso chamar. Eu vou pedir licença aos meninos aí. A Tati Sobral, eu não sei como é que ela está aí de tempo, só para que ela possa falar um pouco aí, porque a Tati, ela é apaixonada pelo Ciro, ela gosta muito das ideias e a postura. E é alguém do campo do direito também e pode contribuir muito aqui com o nosso movimento. Não sei como é que ela está agora, se ela pode falar agora. Tati, você pode falar agora? Se não, a gente convida aí o Victor para falar agora. Victor? Victor? Oi, Julimar. Eu posso falar daqui a pouquinho, viu? Ok, 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 Tati. Estou só despachando aqui um ofício. Tudo bem. Aí eu falo daqui. Tranquilo. Então, primeiramente, boa tarde. Me chamo Victor Cantanhede, como a Julimar já falou. Sou cantor aqui. Também participo, trabalho na Secretaria de Educação aqui de Caxias. E que eu não estava enganado, na primeira eleição, no primeiro turno, eu voltei para o Ciro, infelizmente ele não chegou aí para o segundo turno. Tive que votar no Haddad. Mas, bem, espero que nessas eleições ele possa ir para o primeiro, para o segundo turno e vencer. E, assim, o que eu vejo é que realmente a política do nosso país está, assim, muito estagnada. A gente vê que a gente não tem caminho, não tem uma luz. E para todas as classes que a gente vê, para todos os movimentos, principalmente eu, como jovem, eu me sinto nessa obrigação e disseminar um pouco da política e o que eu sei e o que eu acho que é certo. Porque, às vezes, aquilo que eu acho que é certo não é certo para uns e para outros. Depende de acordo com o local de fala de cada um. Porque a gente vê que política, mesmo que a gente busque interesse humanitário para todos, mas a gente sabe que sempre, no fundo, alguns buscam benefícios próprios, né? Se beneficiar. E os projetos do Ciro, a política dele, basicamente, eu acho pautada naquilo com o que eu penso, naquilo que é de acordo com os meus ideais. E eu, como jovem, eu devo estar divulgando esses projetos, levando as ideias dele para que muitos amigos eu possam conhecer. E quando eu posto alguma coisa dele, muitos já ficam perguntando, ah, você vai votar nele e tal, eu vou entender ele. Isso, isso, isso. Eu acho essa interação bastante importante. Legal. E tanto quem está me acompanhando nas redes sociais vê que quase todo dia eu posto alguma coisa relacionada sobre ele, até antes mesmo. E é isso, gente. Qualquer coisa que vocês puderem contar comigo, tá bom? Eu vou estar aqui, tá bom? À disposição para tentar levar adiante esse projeto que eu acho muito importante. Porque a gente já sabe que a gente já vem dessas duas políticas muito estagnadas, tanto da parte do Lula quanto do Bolsonaro, que não se encaixam muito bem com aquilo com o que eu penso e nem acho que vai trazer melhorias para o país. É verdade, Victor. Victor, muito obrigado aí. E assim, a gente, como a gente faz parte de segmentos bem diferentes, e isso também ajuda, olha só, e a gente tem outras pessoas de outros segmentos dentro do grupo. alguns não puderam participar por conta de alguns compromissos, mas a gente entende e eles vão estar nas próximas reuniões. Quero... A gente abre novamente aí, agora... Pode ser o Jorison? Obrigado, Victor. Jorison, você pode falar aí agora, ou o João? Quem vai? Pode ser, João? Primeiramente, boa tarde. A Amanda, boa tarde aos colegas que estão compondo aqui, compondo, na verdade, essa reunião. Amanda, eu sou jornalista, né, e tudo mais. E nas últimas eleições presidenciais, eu não vou mentir, eu votei para candidatos do partido, dos trabalhadores, PT, por até questão de identificação, né? Batia com as ideologias que eu acreditava e tudo mais. E sempre me identifiquei com as posições que o PT defendeu até então. Mas quando o Julimar me convidou para participar desse projeto, eu aceitei, até porque eu acho que a gente tem sempre que estar aberto, né, a ouvir novas ideias. Principalmente a gente que trabalha nessa área da comunicação, a gente lida com pessoas, com ideologias diferentes. Então, eu aceitei prontamente o convite dele para estar aqui juntamente com vocês, ouvindo mais e saber mais sobre esse projeto. Mas assim, Amanda, a gente percebe que nas últimas eleições, na última eleição que o atual presidente foi eleito, muito se falou da questão de salvador da pátria. Os brasileiros, naquela época, estavam à procura do salvador da pátria. E a gente viu, né, o que que deu essa questão de procurar um salvador da pátria, porque, como o Vitor falou, eu acho que nunca vai existir aquele político perfeito, né? Aquele político que vai te suprir de tudo ali essas questões de ideologia, do que ele vai defender, do que ele vai fazer, os projetos que ele vai aprovar, né, principalmente, como um gestor de uma nação. Mas a gente tem que procurar, acho que, sempre o menos pior dentro dessas possibilidades. Então, eu queria saber de você como você enxerga essas propostas do Ciro e qual o diferencial dele dentre esses candidatos que a gente tem visto aí já postulantes da presidência da República. Eu gostaria só de informar, porque tem uma política nova dentro do Google Meet. Em cinco minutos, essa transmissão vai encerrar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para que a gente entre novamente, tá? Para que a gente continue a reunião, só para... Julimar, deixa eu te falar, eu também não vou poder demorar muito, porque eu tenho compromisso também pela tarde. Pois aí você responde, acho que vai dar tempo para responder dentro do tempo, tranquilo. É, vamos ver se dá tempo. Então, assim, o que que acontece? Eu também, eu já voltei, eu passei minha vida inteira voltando do PT, meus pais são filiados assim, minha mãe já saiu do PT. A gente tinha um projeto que era para a esquerda, a questão da justiça social. Infelizmente, esse projeto, ele não foi realmente implantado. A gente viu que teve o Lula para poder chegar ao poder, ele teve que fazer, barganhar com o pessoal da direita, aí entra a questão do liberalismo, teve a questão da desindustrialização, que eu acho que foi a pior, uma das piores coisas que teve. Se você for olhar de quando o PT assumiu o poder em 2002, essa questão da desindustrialização terminou de acabar com ele. Então, eles realmente, eles não promoveram a justiça social. Eles enriqueceram os bancos e deram migalhas aos pobres. Então, basicamente, não foi apenas a questão da concupuição. A gente sabe que os governos infelizmente estão corruptos. O Ciro, a gente tem o Ciro com a ficha limpa. Então, a gente tem um político que, igual eu falei, tem o exemplo dele, que é um gestor já consagrado, premiado a nível internacional, e a gente tem um projeto, e é um projeto para desenvolver o país, para gerar emprego, e não apenas um governo de mero assistencialismo, que nem foi feito. Então, eu creio que a maioria das pessoas que apoiaram o PT viram com muitas suas expectativas frustradas. Eu apoiei Lula, eu votei na minha vida inteira. Na passada, eu votei no Ciro. Então, eu comecei a olhar mais as ideias do que as pessoas, porque, como você falou, as pessoas são falhas. Nós somos seres humanos e somos falhas. Então, é importante que a gente se apegue, apegue entre aspas, precisa de tudo isso, a ideias e a projetos, e não a pessoas, e salvadores da prática, porque a gente acaba se decepcionando, assim como é na vida. Então, eu vejo que o Ciro, ele tem a ideia, que é o projeto, o exemplo da vida dele, e é uma turma que é comprometida, que não está aqui por cargos. Você pode ver, a maioria das pessoas não está recebendo nada, às vezes, não é nem ligado a partido, mas a gente está militando. Digo o exemplo, eu aqui, uma hora para 10, horário de almoço, eu tenho filho pequeno, estou na turma aqui, tirei do meu bolso, mas nós temos uma ideia para levar. Somos pessoas que nos preocupamos, acima de tudo, com pessoas, não com dinheiro. O público é isso, a gente tem que se preocupar com pessoas e ajudar pessoas. E isso eu vejo em si. Muito bem. A gente vai deixar, eu vou só lembrar aí que eu quero só agradecer, olha aí, já encerrou, não é? Não, não, ainda não, ainda não encerrou. Eu vou aproveitar para me despedir, então. A gente encerra, a gente agradece logo aí a Amanda, mas, muito bem. Amanda, eu quero, só para encerrar a sua participação, mas a gente vai voltar, o pessoal que está na sala, a gente vai retornar já já para a gente concluir a reunião. Eu queria agradecer a sua presença, para que esse momento, esse momento é simbólico, que acontece no dia 12, às 12 horas, e o número do Ciro é o 12. Então, nós estamos fazendo essa sincronia com o universo para dar certo que ele esteja eleito em 2023 e possa governar a partir daí, colocando o Brasil para frente. Obrigado pela sua presença, tá? À disposição, sempre pode mandar mensagem que eu estou à disposição, a gente dá um jeito. Valeu, obrigado. Pai Deus, vamos eleger esse filho presidente. Com certeza. Muito obrigado. Então, pessoal, eu vou sugerir... e... e... Obrigado.